Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente Às vezes dá vontade de voltar ou parar Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta Mas ninguém vê a dor, oh meu Deus É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar A dor é muito grande, o vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar Dizendo é melhor voltar, mas eu ouço uma voz Eu te chamei pra guerrear, sou o teu amigo, sou o leão de Judá Tu tá a destaque para a batalha, não é para se entregar Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo filho eu sou o teu amigo Levante essa cabeça, não é pra parar, eu te ajudo a chegar Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Essa peleja tu não tem que pelejar Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cola que o leão vai cheioar Levante a cabeça, siga em frente e não desista Sou teu amigo e hoje estou aqui É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar A dor é muito grande O vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar Dizendo é melhor voltar Mas eu ouço uma voz Eu te chamei pra guerrear Sou teu amigo, sou o leão de Judá Cristais alistado para a batalha, não é para se entregar Ouço uma voz dizendo tudo isso Dizendo filho eu sou o teu amigo Levante a cabeça, não é pra parar, eu te ajudo Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Essa peleja tu não tem que pelejar Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cola que o leão vai cheioar Levante a cabeça, siga em frente e não desista Sou teu amigo e hoje estou aqui Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Essa peleja tu não tem que pelejar Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça, siga em frente e não desista Sou teu amigo e hoje estou aqui Eu sou o teu amigo filho Eu sou o teu amigo filho Pode contar comigo Você é teu amigo e hoje estou aqui Eu sou o teu amigo e hoje estou aqui Legenda por Sônia Ruberti